Eu Sou Um simples sertanejo Que se apaixonou Por esse seu jeito Seus olhos de menina Suave, doce, feito mel Seu sorriso é tão lindo E o seu beijo me leva pro céu Vamos fugir pra bem longe daqui Pois é nos seus braços que eu quero seguir Pegue a minha mão Que eu cuido do seu coração E você também cuida desse peão Que se apaixonou por você Oh meu coração Não vamos mais sofrer A casinha é pequena Mas dá pra eu e você Uma rede na varanda A noite e o luar E o brilho das estrelas Se confundem com seu olhar Vamos fugir pra bem longe daqui Pois é nos seus braços Pois é nos seus braços que eu quero seguir Pegue a minha mão Pegue a minha mão Que eu cuido do seu coração E você também cuida do seu coração E você também cuida desse peão A casinha é pequena Mas dá pra eu e você Pegue a minha mão E você também cuida do seu coração E você também cuida do seu coração E você também cuida das A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL